Olá, ano novo começou e que tal melhorar alguns hábitos como alimentação mais balanceada, incluir exercícios físicos, dormir mais cedo e não estou me referindo apenas ao emagrecimento e sim à saúde e mais qualidade de vida. Pequenas mudanças interferem em nosso bem-estar. Quer um exemplo? Incluir pelo menos quatro frutas no nosso dia pode ajudar a aumentar o nosso sistema imunológico que é responsável por garantir a defesa do organismo e por manter o corpo funcionando livre de doenças. Procure variar o tipo de frutas, pois cada fruta tem nutriente e finalidade diferente. E quem não tem o hábito de comer alguma verdura ou legume, tente pelo menos experimentar e tentar comer uma vez por semana. Exercícios físicos são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Melhora a função cardiovascular, alivia o estresse, ansiedade, fortalece os ossos, melhora o sono, pressão alta, diabetes, obesidade e não precisa começar fazendo uma maratona. Comece com três vezes por semana de 30 minutos e vai colocando uma meta conforme o seu objetivo. E em dois meses fazendo essa rotina, seu organismo vai se acostumando e você vai criando o hábito. E por último, o sono, que é essencial para ter mais qualidade de vida. Porque se dorme tarde ou mal, no outro dia você terá falta de concentração, estará cansado, vai comer mais, já que o organismo pede energia. Sem falar na irritabilidade. O ideal é procurar dormir sempre no mesmo horário, em torno de 21 horas. Porque é neste horário que entra o hormônio do humor. Claro que quem estuda ou trabalha não consegue, mas quem tiver a oportunidade, faça o teste durante uma semana e tenho certeza que sentirá diferença. E aproveito para desejar a todos que me assistem e aos meus pacientes um ano repleto de saúde. E quem quiser marcar uma avaliação ou tiver interesse de uma palestra, é só entrar em contato pelo telefone 519-998-968811. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto